Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. As principais notícias aqui de Itapes você confere na Lagoa TV. É isso mesmo, né Luciano? Isso aí. De segunda a sexta, aqui na Lagoa TV, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. Confere aí. E tem mais, porque todo dia tem informação também com o Voltaire Santos do programa Conexão. As principais notícias sobre o ponto de vista da Prefeitura Municipal e tudo o que acontece na gestão e as informações que impactam e fazem a diferença na vida do Itapes, você encontra no programa Conexão. Sempre ao meio-dia na Lagoa TV. Mas também quem curte tradicionalismo, Kevin? É, quem curte tradicionalismo assiste aqui na Lagoa TV. E não esquece, se precisar de publicidade para a tua empresa, é com esse cara aqui. Isso aí pessoal, quem quiser ter a sua marca divulgada, ter sucesso nas suas vendas, nos procure que nós temos o caminho. E o estúdio da Lagoa TV, do nada, acende as luzes, as câmeras se ligam, os microfones se conectam e tudo se prepara para começar o Sem Alambrado. É isso aí Marcos. Bueno moçada, para quem gosta de tradição e cultura, é aqui no Sem Alambrado, toda sexta-feira na sua Lagoa TV. E quem gosta de esporte, como é que faz, Voltaire? É isso mesmo Marcos Vigolo. Quem gosta de futebol, bons amigos, cerveja gelada e esse clima de bar, tem que vir para o Grenal de Mesa. A mistura que deu certo aqui na cidade e que já é um sucesso, não somente em TAPs, mas em toda a região, através da Lagoa TV. Eu sou o Voltaire Santos, quem faz essa parceria imbatível junto comigo é o Jefferson Pereira. Tudo bem Jefferson? Tudo bem Voltaire. Então eu sou o Jefferson Pereira, que acompanha essa fera aqui da comunicação, no nosso programa Grenal de Mesa. Clima descontraído, mesa de bar, música de qualidade, para assistir a todos os jogos da dupla Grenal. E para acompanhar as fotos mais interessantes da cidade, você vai acompanhar no Instagram da Lagoa TV, através da Larissa Garcia. Não é mesmo Larissa? Isso aí, fique ligadinho no Instagram pelo arroba TV Lagoa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto